MÚSICA 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 de que sim, é algo que nos é defini, mas eu nunca me perguntava a questão de porquê-me, que eu sou mais feminino que... É como isso, eu sou em acordo com isso, não me perguntava. E ainda, você poderia me dizer que eu tenho um comportamento masculino, Mas eu acho que é mais uma história de pessoas que simplesmente de sexo. Música 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 de reglas sanitárias, que, na verdade, são tudo bem por todos os participantes, então tudo vai bem. Nós passamos um merveilleux momento, como todos os anos. Como todos os anos. Um pouco masqueado, mas... Mas respeito o que vivemos hoje. Nós nos reconnus. Mas o importante é que nós preservamos nossa saúde, mas também nossa liberta de expressão. E isso é o Festival de Opinion dos Júnias que se engaçam. Aplausos 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 Aplausos